Fala tropinha, beleza? No vídeo de hoje vamos falar sobre recursos não adicionados no Soccer Manager 2024. Coisas que ainda não foram adicionadas dentro do jogo e que vocês pedem muito, querem demais que isso aconteça. Então fica até o final, acompanha essa lista toda que tá insana. São muitas coisas boas que ainda infelizmente não foram adicionadas no SM 2024. Mas antes de tudo, deixa o likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum próximo vídeo aqui do canal. Sem mais muita enrolação, vambora pro vídeo. Beleza, rapaziada, esse vídeo aqui tem uma lista imensa de coisas aí que ainda não foram adicionadas dentro do jogo. Fiz aí várias pesquisas com vocês, o que vocês queriam, o que tivesse, o que fosse adicionado dentro do jogo, vocês comentaram e tudo mais e resolvi fazer essa lista de 16 recursos não adicionados no SM. Tem muita coisa, família, e vamos começar pelo primeiro. Não tem ordem de importância nem nada disso, é apenas uma lista pra trazer pra vocês. E cara, o primeiro deles é o estadual. Rapaziada, eu acho muito difícil o SM ter estadual. Eu até concordo com vocês que seria maneiro tal, que traria mais realismo ao jogo ter o calendário todo completo durante todo o ano, começar ele no começo do ano. Os estaduais e tudo mais e seguir logo depois com o Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Mas já comentei em outros vídeos com vocês, desse mesmo tipo, que eu acho muito difícil de ter os estaduais aqui no SM. E vou explicar o porquê. Porque em si, o SM já tem o calendário bem curto dos jogos das equipes. Então, não teria meio que muito espaço pra encaixar ali o estadual e logo depois jogar toda a temporada. Eu acho que ficaria muito apertado se isso acontecesse. Fora que, por exemplo, o estadual só tem no Brasil, rapaziada. Só no Brasil, que eu acho, que tem estaduais. E o Brasil é muito grande. Tem muitos estados, muitos times pequenos que deveriam ser adicionados dentro do jogo. E isso talvez ficaria um pouco mais pesado. Dificultaria ainda mais pra esses times serem adicionados. E fora que a desenvolvedora do jogo é de outro país, é da Europa. E não manteria isso, não teria dado o suficiente para adicionar esses times dentro do SM. Por isso que eu digo que é muito difícil ter os estaduais aqui no SM 2024. Embora eu achasse interessante ter os estaduais. O segundo, rapaziada, também é uma competição que essa sim deveria muito ter. Venho batendo na teleca várias vezes com vocês. E deveria sim ter a Supercopa do Brasil no SM. E, de fato, cara, eu não sei por que não tem, né? A Supercopa do Brasil já teve lá na década de 90, se eu não me engano, né? Alguns anos sendo disputada. Teve uma pausa, né? Foi pausada aí durante muitos anos. E voltou em 2020, né, rapaziada? Essa competição voltou a ser adicionada dentro do calendário brasileiro. Então, essa Supercopa do Brasil também deveria estar no SM. Porque é apenas um jogo, né? Mas é uma competição muito importante, né? No início da temporada aqui no Brasil. Essa competição é o campeão do Campeonato Brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Os dois campeões nacionais, né, vão disputar uma grande final no início do próximo ano pra ver quem é o super campeão de tudo daquele país. No caso, o Brasil, a Supercopa do Brasil. A terceira, rapaziada, também é mais uma competição que eu já venho falando há muito tempo com vocês aqui nos vídeos, né? Que é a Recopa Sul-Americana, que não tem também no SM 2024. Sempre aqui no Brasil, sempre aqui na Sul-Americana, né? Está sendo prejudicada, não tem essas competições importantes, né? Essas competições que deveriam estar no calendário sul-americano e também no calendário brasileiro. E no caso da Recopa Sul-Americana, cara, também é uma competição muito importante. É o campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana do ano passado. E também se enfrentam no início da próxima temporada, que nesse ano foi Flamengo independente do Del Valle, né? O Flamengo perdeu, o Del Valle foi o campeão da Sul-Americana e venceu o Flamengo, o campeão da Libertadores. Então, cara, a empresa deveria sim olhar com olhos mais atentos aqui para a América do Sul e adicionar essas duas competições que eu falei, a Supercopa do Brasil e também a Recopa Sul-Americana. O quarto recurso desse vídeo, cara, vocês pedem demais, mano, pedem muito nos comentários, que é a Série C e a Série D do Campeonato Brasileiro Jogáveis. Para quem não sabe, a Série C e a Série D tem no SM, só que não tem como você jogar com ela, né, rapaziada? Limita ali a Série A e a Série B. Só ali você pode jogar, mas os times da Série C e da Série B, ele existe dentro do jogo. Então, se você pesquisar um time que está na Série C ou na Série D, ele vai aparecer no jogo e vai estar lá. A Série C ou Série D do Campeonato Brasileiro. Só não tem como você jogar com ele, né, rapaziada? E aí os times vão atualizando a cada SM. Mas vocês pedem, né, para ter esse novo recurso e eles adicionarem a Série C e a Série D do Brasileirão. Eu acho válido, rapaziada. Eu acho que deveria ter também, na Inglaterra tem, sei lá, cinco divisões aí com todos os times, tudo certinho. E eles têm aqui no SM, né, as cinco divisões jogáveis da Inglaterra. E isso poderia ser facilmente também adicionado no Brasil. A Série C e também a Série D jogável do Brasileirão. Não é tanto time assim como no estadual, né? O primeiro que eu falei com vocês adicionaria ali a mais alguns times, sei lá, 40 times ou 60 times. Não iria dar muito trabalho nem pesar tanto no jogo, porque esses times já tem dentro do jogo, né? Só seria ali mesmo colocar uma aba para esses times nessas divisões serem jogáveis, igual eles fizeram com a Arábia Saudita, né, recentemente. Então, eu acho sim que é uma boa ideia adicionar a Série C e a Série D do Campeonato Brasileiro Jogável aqui no SM 2024. E você, o que você acha? Bota a sua opinião aí embaixo nos comentários. O quinto recurso desse vídeo, rapaziada, é o seguinte. É marcar amistosos internacionais. Aqui no SM, você não pode marcar, por exemplo, um amistoso entre o Vasco da Gama contra o Barcelona. O jogo te impede de fazer isso, né? Você só pode marcar amistosos dentro daquele determinado continente que você criou o save. Por exemplo, aqui na América do Sul, né, no Brasil, você só pode marcar amistosos time do Brasil contra times da América do Sul, do México e também dos Estados Unidos. Você não pode marcar amistosos contra time da Europa ou então da Ásia, né? O jogo bloqueia isso. E isso não deveria acontecer, rapaziada. Deveria ser livre você marcar amistoso com qualquer equipe do mundo. Que isso acontece, né, rapaziada? Vira ou mexe, você vê amistosos aí de várias equipes diferentes, de continentes diferentes, fazendo um amistoso de pré-temporada. O sexto colocado desse vídeo, cara, também é um recurso, cara, que vocês pedem muito nos comentários. Toda hora que tem atualização ou alguma coisa do tipo, algum vídeo, né, desse gênero, vocês veem nos comentários e pedem, cadê as trocas dos jogadores? Queremos trocas de jogadores nas negociações no SM. O que é super normal, né, rapaziada? No futebol, você pegar um jogador que não tá utilizando muito e trocar por outro que você tem interesse, né, que vai servir na sua equipe e fazer aquela troca, né, ou de jogador por jogador, ou de um jogador por outro, né, mais um valor adicionado. E assim vai, rapaziada, tem inúmeras possibilidades de você fazer essa troca de jogadores que, infelizmente, não tem no SM. Um jogo de futebol deveria ter isso, não pode ter esse tipo de coisa, né? A troca de jogadores é a coisa mais comum que se vê no futebol e que, infelizmente, não tem isso aqui no SM. Esse tipo de negociação deveria ser implementado aqui no Soccer Manager 2024. O sétimo recurso, família, é simplesmente uma coisa que eu acho inexplicável. Tô falando sobre o orçamento inicial do time da Arábia Saudita. Cara, é extremamente baixo. Se você for no Alnars, né, que é um time muito rico da Arábia Saudita, o orçamento inicial não passa dos 15 milhões. Isso também se repete aí com o Al-Ilau, que é um time que contratou Neymar, entre outros grandes jogadores aí do futebol europeu. extremamente caro, né, rapaziada, com salário astronômico. E isso aqui não tem no SM, né? Times falidos, mano, praticamente. Times aí com uma verba inicial muito baixa, fora da realidade. Então, eu acho que sim, deveria aumentar o orçamento inicial, né, das equipes da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país que é muito rico e, então, assim, né, os times também são. Não digo também chegar tão perto na realidade, porque senão vai virar bagunça, né, rapaziada. Mas, tipo assim, mas digo assim, pelo menos ter um orçamento inicial é válido, né? Pelo menos começar com os 30 milhões. O oitavo também é uma coisa interessante que não tem aqui no SM, cara. Eu achei bizarro isso, eu acho muito louco isso, que é pedir demissão do seu clube. A única forma de você pedir demissão, né, vamos dizer assim, é pagar com moedas. Você sai do time, por exemplo, tá no Flamengo, aí você quer ir pro Palmeiras. Você vai lá no perfil do Palmeiras e clica pra iniciar as funções pagando, sei lá, 400 moedas. Esse é o único jeito de você pedir demissão no SM. Não tem um botão específico de pedir demissão da equipe que você está comandando. Às vezes você não tá feliz, não tá satisfeita, não se encaixou com o plantel, não achou uma boa tática e quer mudar. E se você tiver um pouco avançado, né, você, pra mudar de equipe, você vai ter que criar um novo save, né, voltar tudo lá atrás e recomeçar tudo de novo. Mas tendo uma opção de pedir demissão, você vai apertar naquele botão e logo depois chegará a proposta, né, de grandes ou pequenos times, dependendo do seu trabalho e do que você ganhou. Se o seu trabalho foi bom, se você ganhou vários títulos, vai chegar a proposta de time bom. Mas se não, né, se ao contrário, você não fez grandes trabalhos nas equipes, não ganhou nada, vai chegar a proposta de times inferiores. Então deveria ser adicionado um botão de pedir demissão aqui no Soccer Manager 2024. O nono recurso, rapaziada, eu que pensei nisso, né, seria interessante se no SM tivesse as comemorações dos jogadores reais. Como, por exemplo, todo mundo conhece a comemoração do CR7, aquela do SIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Essa é clássica, essa já é marca registrada do CR7 e tem a nova dele, né, rapaziada, aquela sim, que ele fica parado, de olho fechado também, que é marca registrada do CR7. Tem a do Gabigol fazendo assim, tem a do Bellinga que tá famosa, todo mundo sabe também do Real Madrid. Comemorações reais né rapaziada, que os jogadores fazem já são marca registrada dos jogadores e isso também poderia ser implementado no SM, os jogadores ter as suas comemorações reais seria muito da hora né rapaziada seria top demais, não é uma coisa extremamente necessária mas seria importante ter adicionado essas comemorações reais pra ter uma imersão melhor dentro do jogo. Se você concorda comigo, bota aí embaixo nos comentários também quero saber a sua opinião Chegando na décima colocação aqui dos recursos não adicionados no SM chegando no muito importante família, que é simular no calendário. Isso aí eu peço todo mundo pede pra ter a simulação no calendário né, você poder passar as temporadas mais rápido aqui no SM. Pra você fazer uma temporada completa cara, jogando direto você demora aí entre três, quatro horas pra finalizar apenas uma temporada, o que te prejudica demais mano. E hoje cara, todo mundo quer rapidez, todo mundo quer agilidade nas coisas. E se você tem um jogo que demora cara, você vai perder usuários, é claro então o SM poderia ter essa função aí de simular no calendário, você clica ali e vai passando o mês automaticamente simulando as partidas e tudo mais aí claro, se um jogador se machucar tiver um expulso, o jogo para né, a simulação para, você vai lá, faz a mudança ou bota pra simular automaticamente, fazer a mudança automaticamente. Assim vai ter uma simulação rápida e você vai conseguir passar os anos mais rápido aqui dentro do SM 2024. A empresa do SM já até falou um pouco sobre isso, que está pensando nisso já, mas que poderá ser implementada apenas no SM 2025 ou no SM 2026. Eu acho também muito difícil que eles coloquem essa função aqui no SM 2024. Estamos chegando perto do final dessa lista e se você estiver gostando do vídeo cara, fortalece aí, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o likezão e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum próximo vídeo. Outro recurso que nós queremos que seja adicionado no SM são aumento do prêmio monetário, em especial aqui na América do Sul, que é precário rapaziada, você ganha Libertadores, cara, e você ganha apenas de prêmio monetário, sei lá, 10 milhões, 15 milhões, o que é muito pouco rapaziada. E fala então na Copa do Brasil, que na vida real, né, aqui no futebol brasileiro, a Copa do Brasil paga em torno aí de 70 milhões e a premiação aqui no SM não passa de 15 também. Cara, é muito pouco, é muito baixo, o prêmio monetário precisa ser aumentado, em especial aqui na América do Sul. Na Europa, a Champions League e outras competições, premia league e tudo mais, as mais importantes deveriam também ter um aumento, que seria interessante. Porque realmente, você ganha tudo na temporada e ainda não consegue formar uma boa equipe, não consegue contratar grandes jogadores e com a inteligência artificial, parece que isso não acontece, né, parece que eles têm dinheiro infinito. E isso, de certa forma ou não, prejudica quem está jogando, né, prejudica os usuários do jogo. Então, o prêmio monetário precisa aumentar no SM 2024, senão vai ficar difícil. O décimo segundo recurso, rapaziada, esse aí, cara, não tem jeito, tem que ser adicionado o mais rápido possível, que é você poder treinar todos os continentes do SM, né. Está liberado, não tem essa restrição de treinar apenas a América do Sul, ou a Europa, ou a Ásia, ou qualquer outro continente separadamente. Por exemplo, se você começar um save aqui no Palmeiras, você não pode, no mesmo save, ir treinar o Manchester City na Europa. Eles bloqueiam isso, eu não sei porquê, isso não existe em nenhum jogo de futebol aqui, e só acontece isso no SM. Então, isso precisa ser liberado, né, precisa ser expandido, para que você possa assumir qualquer equipe no mesmo save. Vocês pedem isso demais também, muitos comentários de vocês aqui nos vídeos, pedindo para que seja liberado, né, você treinar todos os times em todos os continentes aqui no SM. SM. Também acho muito difícil que isso seja adicionado no SM 2024, mas quem sabe no SM 25 ou no SM 2026. O décimo terceiro, rapaziada, seria aí uma função nas táticas, que seria a opção, né, de você formar um time titular e um time reserva, mas eu tenho uma dica interessante para vocês nesse recurso. Você pode fazer um time titular e guardar a tática, né, vocês sabem como guarda e tudo mais, e depois fazer um time reserva e também guardar aquela tática. A formação, os jogadores já vão estar salvos e quando você quiser usar o time titular, você vai lá e clica, né, para carregar aquela função, aquela formação tática com aqueles jogadores titulares. E se você quiser poupá-los, você vai lá na guarda tática e carrega, né, a tática que está com os jogadores reservas. E você pode ir fazendo isso, alternar, tudo mais. É como se fosse um time titular e um time reserva. É a forma mais fácil que eu vejo de você utilizar esse tipo de recurso, que de fato não existe aqui no SM 2024. O décimo quarto, rapaziada, é meio bizarro, mano, porque geralmente ninguém percebe isso, cara, mas de fato isso existe. Os jogos aqui no SM, cara, só são de dia. Impressionante isso, rapaziada, não tem jogo de noite. Vocês botaram lá nos comentários para isso ser adicionado. Isso é muito válido, os jogos aqui do SM serem disputados à noite e também de dia. E se você parar para pensar, lá no dia tem a data, a hora e tudo mais do jogo que você vai disputar, né? Aí às vezes lá aparece oito horas e você vai jogar justamente o clima, né? O dia está de manhã, um sol escancarado, mano, bizarro. Não existe jogo de noite aqui no SM 2024. E claro, isso deveria ser adicionado. O penúltimo recurso dessa lista é selecionar batedor de pênalti. Mas calma, rapaziada, essa função existe aqui no SM, né? Você pode alterar o jogador que bate o pênalti. Nas instruções da equipe e tudo mais, seleciona capitão, batedor de falta e muito mais. Mas não estou falando desse tipo de pênalti, estou falando lá naquela que vai para os pênaltis mesmo, né? Na alternada e tudo mais. Por exemplo, o jogo empatou 0x0 e aí sim, né? Vai para a disputa de pênalti. Estou falando nessa parte em específico. Você poderia, né? Ter a função de escolher ali quem bate primeiro, quem bate segundo. No SM não tem isso. É uma ordem aleatória, né? Que infelizmente não tem essa opção no SM. O jogo mesmo que decide quem vai bater na ordem deles e tudo mais. O que é ruim, né, rapaziada? O que fica fora da realidade. Você poderia ter uma função ali, uma aba bem pequena, alguma coisa assim, para selecionar os batedores de pênaltis na competição mesmo, né? Em si na partida. É bem interessante esse recurso poderia ser adicionado no SM. E para finalizar, família, o décimo sexto recurso que poderia ser adicionado, né, aqui no Soccer Manager 2024, é mostrar reações do treinador. Já que o treinador foi adicionado nesse SM24, você pode personalizar ele, botar cor, cabelo, barba, roupa e tudo mais. O próprio jogo poderia mostrar algumas reações do treinador. Enquanto o jogador toma cartão amarelo, ele protestar com árvore, né? Cartão vermelho, cartão amarelo, uma decisão errada. Ou uma decisão certa também, né, do juiz. Poderia protestar, comemorar um gol da equipe, né? Quando sai um gol da sua equipe, poderia aparecer uma tela ali, né? Mostrando a reação do treinador, comemorando, alguma coisa assim, falando com os jogadores. Ao tomar um gol também, ao sofrer o gol, né? Ele, infelizmente, desolado ali, com o gol sofrido. E em outras ocasiões também, né, rapaziada? Essa reação do treinador seria muito interessante se tivesse aqui no Soccer Manager 2024. O que que você acha? Bota aí embaixo também nos comentários a sua opinião sobre esse último recurso. Rapaziada, essa lista foi imensa. 16 recursos que queremos que tenha aqui no SM 2024. Recursos que não tem e que poderiam ser adicionados no Soccer Manager 2024. Se faltou alguma coisa, se sobrou alguma coisa, bota aí embaixo nos comentários também. Importante é ter essa interação com vocês. Se gostou do vídeo, claro, deixa o likezão, fortalece aí na inscrição, se puder. Não esquece de ativar o sininho de notificações, que é muito importante pra você não perder o próximo vídeo. Me segue no Instagram também, o arroba tá aqui embaixo. E por fim, se puder, se torne membro do canal pra nos ajudar. Aqui na tela final, vou deixar mais dois vídeos muito bravos pra você assistir, passa lá. Então é isso, foi o Melhor Ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, fui. Tamo junto, é nóis!